Olha, tem um caboclo aí que tá se disfarçando de agente de saúde pra entrar na casa das pessoas e lesar essas pessoas. Quem tem mais informações é a repórter Kelly Moraes. Bom, nós estamos aqui na Secretaria de Saúde, ao meu lado a Janete, porque uma situação tem chamado a atenção e preocupado aqui a nossa região. Um agente disfarçado tem entrado na casa de moradores, né Janete? Sim, isso é geralmente bastante recorrente e a nossa preocupação enquanto vigilância é estar orientando as pessoas ao fato de saber realmente identificar o agente verdadeiro. A gente sabe que as pessoas de má fé querem adentrar aos imóveis pra furtar alguma coisa e ontem nós tivemos uma denúncia de uma moradora do Léa Leal que um agente da Dengue, e ela estava muito desconfiada porque não tinha material adequado, não tinha crachá-identificação, estava somente com uma plancheta e a gente foi verificar onde estava a nossa equipe daquela localidade, estava fazendo um bloqueio no Jardim Alvorada e nós não estávamos com nenhum contingente humano lá no Léa Leal. Então as pessoas têm que se alertar, têm que se, né, mediante qualquer suspeita, inclusive fazer um BO, né, pra estar se segurando enquanto morador e nos procurar, nos fazer a denúncia aqui na Secretaria de Saúde ao programa da Dengue para que a gente possa verificar o fato. Agora, pra gente entender como o agente deve se vestir, o seu Mário tá aqui do ladinho, vem pra cá, seu Mário, vem aqui perto da gente, porque é assim, ó, colete, chapéu, crachá com o nome que o agente se veste, né, Janete? Isso, esse é todo uniforme, né, todo agente ele vai entrar na casa uniformizado, sempre. E ele também tem que se identificar como morador, porque a maioria dos agentes, como a gente tem as equipes fora bloqueio que a gente faz quando a gente tá terminando o ciclo, geralmente trabalha sempre nas mesmas localidades, nos bairros. Então eles são muito conhecidos. Então, às vezes, quando vê algum indivíduo diferente, que não é aquele indivíduo que está, geralmente, né, durante as visitas do ano, ele tem que desconfiar que alguma coisa possa estar errada. Então ele tem que notificar pra nós, pode ligar no telefone PBX da Secretaria de Saúde, que vai passar pro programa da Dengue, ou qualquer outra coisa, também usar, utilizar o serviço de ouvidoria, 160-156, porque todo agente, ele tem que estar uniformizado com o crachá, com o brasão da prefeitura. Muitas vezes, em algumas outras situações, está com o carro da prefeitura, que tem o brasão. Então, as pessoas que não se identificarem, que não estão trajando o uniforme adequado, realmente não podem deixar entrar dentro da casa. Agora, seu Mário, esse tipo de situação que acontece acaba atrapalhando o serviço do agente de saúde também, né? Sim, porque diante de uma situação dessa, amanhã ou depois, os moradores não vão deixar mais os verdadeiros agentes adentrarem os seus imóveis e fazerem corretamente a vistoria que deve ser feita, quanto a Dengue, né? Porque é muito importante o agente entrar e fazer a vistoria adequada em cada imóvel. Então, vamos lá.